Já chegando cedo aqui, às 5h40 da manhã de domingo, dia 20 Para a grande prova, né? Primeira prova de natação, pessoal, que eu vou fazer A marinha aqui já tá ajeitando onde os pessoal vão correr E a... a prova de natação é mais fradilha Deixa eu ver pro pessoal, olha Ali vai ser a prova de corrida A prova de corrida vai ser aqui Vamos aí pra mais esse desastreio da nossa vida aí, ó E ali vai ser os mil... os mil metros o quilômetro Vamos lá 3 quilômetros de corrida E 1 quilômetro de natação E 1 quilômetro de natação 1 quilômetro de natação Obrigado.